Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero saudar com muito carinho e fraternidade Dom Alberto Arcebispo aqui de Belém e presidente deste Congresso Eucarístico Nacional. Isso é bom, aí jovens, isso é bom, aplaudem o Sr. Arcebispo, tá, saudar também do Irineu, Bispo Auxiliar. Quero saudar também Dom Sérgio Rocha, o presidente da Conferência dos Bispos do Brasil, que está aqui conosco. Sr. Cardeado, Dom Odílio Scherer e todos os arcebispos e bispos que vieram de todo o Brasil. Os nossos queridos padres que lá trabalham com vocês nas paróquias. Os diáconos, os seminaristas, os nossos futuros padres. Os religiosos, as religiosas. E todos vocês que vieram a essa celebração, meus caros jovens e minhas queridas jovens. Eu quero lhes dizer, em primeiro lugar, que o Papa Francisco está muito presente aqui conosco espiritualmente. E ele me disse, saúde os jovens por mim. Está aqui a saudação do Papa para vocês. Um grande grito e aplauso por ele. O nosso querido Papa Francisco. Ele que recebeu os jovens de todo o mundo na jornada mundial. Lá na Polônia, agora faz poucos dias. E eu sei que muitos de vocês também estiveram lá. Na Polônia, na jornada mundial dos jovens. O Papa Francisco, sim. Você sabe que ele tem um grande amor a vocês. Ele tem uma grande esperança em vocês. Ele é exigente com vocês, claro. E isto é bom. Quer dizer, que ele acredita em vocês. Por isso que ele é exigente com vocês. Porque ele acredita em vocês. E ele me dizia, Dom Cláudio, diga aos jovens. Que ninguém lhes tire a esperança. Que ninguém lhes tire a alegria. Que ninguém lhes tire os sonhos. Os sonhos. Diga aos jovens, diz ele. Que não deixe de sonhar. Sonhar, mas sonhar alto. Sonhar alto. Para coisas que valem a pena. Olhando para o futuro. Aprendendo do passado. Aprendendo do passado, diz o Papa, sim. Temos que aprender do passado. Temos que escutar os mais velhos. Mas olhar para o futuro. Porque nas mãos de vocês. Meus queridos jovens. Minhas queridas jovens. É nas mãos de vocês que está o futuro. Da igreja. Portanto, aquilo que Jesus Cristo conquistou. Com a sua morte. E a sua ressurreição. Isso está sendo entregue a vocês. É a tarde de entrega. De tradição. A igreja entrega nas mãos de vocês. O futuro. E vocês ficam um pouco apavorados. Mas dizem, mas nós? Quem somos nós? Sim. Nós temos que de fato ser humildes. Dentro dessa grande missão. E responsabilidade. Pela história. Mas. Ao mesmo tempo o Papa diz. Não tenha medo. Arrisquem. Arrisquem. Não tenha medo. Isso nós vimos. Hoje de novo também. Naquela segunda leitura. São João. Que escreveu o Apocalipse. E logo no início. Ele diz. Que ele está lá. Na ilha de Patmos. Perseguido. Por causa da sua fé. Perseguido. Por causa do seu testemunho. E foi aí. Que lhe aparece. Jesus Cristo ressuscitado. Que aparece. Que aparece. A João. E Jesus diz a ele. Esse João que estava ali. Tinha sido exilado. Tinha sido perseguido. Diz a João. Não tenhas medo. Não tenhas medo. E nós também. Não devemos ter medo. Devemos ter coragem. Sabedoria. Sim. Prudência. Sim. Humildade. Sim. Mas não falta de ousadia. Não falta de ousadia. Não devemos pecar. Digo. Pecar por falta de ousadia. Nós temos que ser ousados. Porque só ousados. Nós vamos construir um futuro melhor. Ousados. Arrisque. Diz o Papa. Porque se a gente não arrisca. A gente fica sentado no sofá da casa. E os jovens não foram feitos para ficar no sofá da casa. Diz o Papa. Não. Os jovens foram feitos para sonhar e para ir. E construir o futuro. Para construir o futuro. E outra coisa que ele dizia. Não se deixem levar pelo consumo. De construir. De querer comprar sempre mais. De ficar preso aos shoppings. Aquele negócio de comprar. Aquele negócio de consumir. De comer. Enfim. Os jovens não foram feitos para isso. Claro que nós precisamos comer e beber. E precisamos de suficiente sustento e digno sustento sim. Mas isso nos deve levar de fato. A marcar a história com a nossa ação. Com a nossa presença. O Papa diz. Todo jovem. Cada jovem. Deve deixar uma marca. Uma marca. Ali onde ele vive. Ali onde ele está. Uma marca positiva. Uma marca que vale a pena. Algo que vale a pena. Que é construtivo. E hoje a noite. Vocês estão aqui no seu dia. No dia dos jovens. Aqui no congresso eucarístico. E a gente sabe que vocês são milhares que estão aqui. Claro que tem outras pessoas também com vocês aqui. E que estão ouvindo e admirando a vocês. E querendo encorajar a vocês. Mas vocês são muitos os jovens. Eu ouvi dizer que de Castanhal. Só de Castanhal vieram 80 ônibus. Mas vieram de todos os lados. Vieram também de outras dioceses. Das paróquias aqui. Sobretudo aqui. De Belém, claro. E nós estamos muito felizes. Nós pastores. Que as vezes também ficamos cansados. As vezes olhamos também. Perguntando. Mas como é que está. E aqui nós vemos os jovens. E nós ficamos encorajados. Vocês encorajam a nós. Vocês encorajam a nós. No nosso trabalho. Nas nossas canseiras. Às vezes até um certo desânimo. Ou desilusão. E aí vem os jovens. E reanima. E vocês tem que ser essa alegria. Esse ânimo da igreja. Vocês alegrem a igreja. Vocês rejuvenescem a igreja. E aí. Nós nos perguntamos. Qual é o caminho do jovem? Qual é o caminho que Jesus Cristo indica para ele? Qual é o caminho que hoje a sociedade. Espera do jovem. Aquela sociedade, claro. Que ainda sonha para coisas melhores. E aí. A resposta de Jesus. Em primeiro lugar. Uma resposta. É um olhar. Um olhar. Jesus olha para o jovem. Com um olhar de amor. De muito acolhimento. E de muita esperança no jovem. Nós vimos isso. Lemos isso no evangelho. Quando ele encontra aquele jovem rico. Que pergunta a ele. O que que devo fazer. Para entrar no reino dos céus. E o evangelho diz. Jesus olhou nos olhos desse jovem. Com muito amor. Com muita esperança. Com muito carinho. Com muita acolhida. E o encontro com Jesus Cristo. Começa por aí. O encontro com Jesus Cristo. O encontro. O Papa Francisco fala muito do encontro. O encontro com Jesus Cristo. O encontro com Jesus Cristo. Para que nos sintamos mais qualificados. De encontrar o nosso irmão. A nossa irmã. Fazer um encontro com Jesus Cristo. Fazer um encontro forte com Jesus Cristo. Deixar-se olhar nos olhos. Não ter medo de olhar para ele. Porque ele não nos repreende. Ele não nos culpa. Ele não nos condena. Não. Jesus não faz isso. Jesus nos olha com carinho. E nos diz. Você pode também. Você pode sim. Você pode. Caminhar comigo. Vamos caminhar juntos. Eu irei contigo. Aonde quer que você vá. Eu não vou te deixar. Sozinho. Desamparado. Esquecido. Não. Jesus Cristo. Diz a cada jovem. Eu vou caminhar contigo. Pela vida fora. Deixar-se acolher por ele. Deixar-se encantar por ele. Escutá-lo. E você diz. Bom. Mas eu como é que vou escutar Jesus Cristo. Ele que está glorificado. Junto do Pai. No céu. Não. Você pode sim. Você pode ouvir Jesus Cristo. A sua palavra. A sua palavra. Em primeiro lugar. Se você ler os evangelhos. A palavra de Deus. Começa por aí. O caminho. Mas você tem que ler a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não como um livro que fala de Deus. E fala bonito de Deus. Ou que fala de Jesus Cristo. E fala bonito. Não. A Bíblia. A Bíblia não é isso. Na Bíblia é Deus que fala a nós. Não é um livro que fala dele. Como se ele fosse uma outra pessoa. A terceira. Longínqua de nós. Que nós devemos procurar. Não. Não. É ali. Ele nos fala. Ele fala a você. Basta você. Se concentrar. E se deixar interpelar. Por aquela palavra. Então Deus falará contigo. Isso é o discípulo. Quando a gente diz que vocês tem que ser discípulos. Discípulas de Jesus Cristo. É isso aí. É escutá-lo. É escutá-lo. Mas você também pode escutá-lo. Daquelas coisas que acontecem pelo mundo. Deus fala a você também. Se você for atento. Você pode escutá-lo. Através de um irmão. De uma irmã. Através de uma outra pessoa. Talvez até sobretudo por aqueles. Que estão um pouco desencaminhados. E que buscam a Deus. Mas ninguém lhes mostra o caminho. É por eles que Jesus Cristo também nos fala. Então é muito importante. A gente de fato. Se deixar. Interpelar por ele. Se deixar amar por ele. Ele nos ama. Ele ama você. O Papa disse uma vez. Quando vocês forem. Encontrarem as pessoas. Que as vezes estão meio desanimadas. Achando que Deus não gosta delas. Porque diz. Até Deus tem razão. Porque eu também não faço nada de bom. Então Deus tem razão de não gostar de mim. Não é verdade. Deus nos ama assim como nós somos. Com nossos pecados ou não. Claro que ele não quer o pecado. Ele vai nos ajudar a nos livrar dele. Nos livrar do mal. Mas ele não nos deixa de amar. Ele continua amando você. Mesmo quando a tua consciência está. Meio pesada. E você acha que Deus se afastou de você. Não se ouve. Ele está aí. Como um pai que quer encorajar o seu filho. A sua filha. E lhe garantir que continua amando. E que vai ajudá-lo a sair. A sair do mal. E começar a caminhar. Na estrada do bem. É ser discípulo de Jesus Cristo. Mas aí. Esse discípulo. Uma vez que ele fez. Um encontro forte com Jesus Cristo. Ele também quer contar aos outros. Anunciar aos outros. A boa experiência que ele fez de Jesus Cristo. A palavra que ele escutou. E assim nós nos tornamos missionários. O discípulo verdadeiro. A discípula verdadeira. Se torna sempre missionária. Como aqueles pastores. De Belém. Que foram lá. Os anjos disseram. Nasceu um menino. Que é o salvador do mundo. Os pastores foram lá. Viram. Adoraram. E saíram de lá. Felizes. Porque acreditaram. E foram anunciar aos outros. Tudo que tinham visto e ouvido. E nós também. Assim nos tornamos missionários. E o Papa Francisco diz. Que a igreja. Hoje. Ela tem que voltar a ser. Totalmente missionária. Vocês tem que ser missionários. Missionárias. Nós temos que ser mais missionários. E missionárias. É claro que a Amazônia. A igreja na Amazônia. Vocês dão uma lição para nós. Do resto do Brasil. A sermos missionários. Porque aqui é uma região missionária. Vocês aceitam de ser missionários também. Para os outros jovens. Vocês aceitam de ser missionários. Então dê um grande grito. Se vocês aceitam. Ser missionário. Levar aos outros Jesus Cristo. Ajudar os outros a encontrá-lo. E a sentir-se amados. A sentir-se acolhidos por Deus. O jovem deve ser o missionário do outro jovem. Diz o Papa. Aliás. Os Papas anteriores já disseram isso também. Cada jovem tem que dizer. Eu também sou missionário. Para os meus companheiros. Minhas companheiras. Mas esse ser missionário. Diz o Papa. Tem uma prioridade. Que eu não posso deixar de dizer a vocês. A prioridade são os mais pobres. As periferias. Os mais longínquos. Os mais sofridos. Os mais esquecidos. Os mais abandonados. Os mais excluídos. Os mais doentes. Essas são a preferência. Claro que devemos levar a todos. Mas com essa preferência. Ir às periferias. Diz o Papa. Vocês jovens. Vocês são de paróquias. Vocês têm periferias. Claro que tem. Gente doente. Gente distante da igreja. Gente sofrida. Como é que a paróquia se organiza. Para ser missionária. Para ir às periferias. Vocês têm que ajudar a paróquia nisto. Tem que conscientizar a paróquia. Encorajar a paróquia. Para ir para a periferia. Para ir para a periferia. E fazer o que na periferia. O Papa diz duas coisas. Anunciar Jesus Cristo. O amor de Deus por nós. E você mesmo fazer misericórdia. Misericórdia. E esse ano santo da misericórdia. Exatamente. Nos convoca para isto. O Papa diz uma palavra muito. Assim muito. Provocadora. O Papa diz. Talvez. Talvez nós tenhamos esquecido. Por demais. A misericórdia. De praticar a misericórdia. E ele diz. Nós temos que reaprender a chorar. Com os que choram. A sofrer com quem sofre. A rir com quem sonha. Sermos capazes de abraçar. Os mais pobres. Os mais sofridos. Consolá-los. Abraçá-los. Encorajá-los. Caminhar junto com eles. Fazer a misericórdia. Mas ao mesmo tempo. Diz o Papa. Fazer a misericórdia. Não são só esses gestos. Que são fundamentais. Para cada pessoa. Mas nós também temos que saber lutar. Lutar por um mundo melhor. Um mundo mais justo. Um mundo onde tenha. Menos gente sofrida. Onde tenha menos gente injustiçada. Por isso também. É um grande trabalho. Social e político até. Como construir uma sociedade. Que realmente. Comece com seriedade. A combater a desigualdade. A exclusão de tanta gente. A misericórdia passa por aí. E uma das coisas. E já vou terminar. O Papa dizia. Não faz muito tempo. Isso tem a ver conosco. Eu desejaria. Diz o Papa. Eu desejaria. Que em cada paróquia. Em cada paróquia. Este ano santo da misericórdia. Neste ano santo. Se começasse. Uma verdadeira obra de misericórdia. Para os povos e os sofridos da paróquia. Em cada paróquia. Em cada paróquia. Haja. Alguma coisa de novo. Alguma coisa realmente importante. Em favor. Dos mais sofridos. E vocês jovens. Vocês podem ajudar a paróquia nisso. Para que se faça. Se sentem juntos. E juntos vocês decidem. Com o Padre. Claro. Vocês decidem. Qual é a obra de misericórdia. Que nós podemos começar na nossa paróquia. Porque senão. O ano da misericórdia vai passar. E tudo ficará do mesmo jeito. E não pode. O Papa diz as coisas. Não pode ficar como estão. Não pode ficar como estão. Então vocês também se sintam convocados. Para procurar. Que na sua paróquia. Ou no seu ambiente. Se comece. Uma verdadeira obra. De misericórdia. Em favor daqueles. Que são os mais desfavorecidos. E que Deus abençoe muito. A vocês. Jovens. O Papa manda um grande abraço. A cada um. O Papa manda abenço. Para vocês. Obrigado. Que Deus abençoe. A cada um. O Papa manda. O Papa manda um grande abraço. O Papa manda um grande abraço.